Os amigos, boa tarde pra todo mundo aí. Algumas semanas atrás, eu postei um vídeo no nosso canal aí, falando que... contando um pouquinho o que tava acontecendo, porque eu tava sumido, e explicando um pouco aí a minha decisão, que eu ia tá parando com o canal de caça, aí ia tá praticamente deletando o nosso canal. E eu tenho percebido que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, concordaram com a minha atitude, o porquê que eu tava fazendo isso, que era o maior motivo, era porque a caça tava me tirando muito dos caminhos do Senhor, Jesus Cristo, e também tirando muito da minha família. Então eu tava gastando muito tempo com aquilo, priorizando a caça. E eu decidi fazer isso. E naquele último vídeo, muitas pessoas falaram, então por que você não espalha, usa o seu canal pra espalhar o evangélico, pra falar de Deus e tal. E eu venho orando. E eu venho orando, venho orando pra isso. E o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu tava saindo com a minha família, louvando, orando, e do nada o Espírito Santo tocou no meu coração. Me trouxe uma segurança pra mim tá fazendo isso. Então... E naquele momento ali, eu simplesmente só chorei. Só aceitei, chorei, louvei, glória a Deus. E então é isso que eu vou tá fazendo, gente. Tem muitas coisas, tem muitas coisas que vêm acontecendo aí na minha vida. E... Tipo assim, eu acredito, eu acredito e eu sei que isso são ataques espirituais. Desde o dia que eu realmente falei, não, eu vou usar o canal pra tentar espalhar o evangélico, pra tentar espalhar a palavra do Senhor Jesus Cristo. Que é esse o... É o que eu quero fazer. Muitas coisas vêm acontecendo comigo. Igual eu machuquei minhas costas. Eu tô com as minhas costas machucadas. O meu pé. E... Principalmente a minha coluna. Minha coluna tá... Pra quem tem problema de coluna aí, sabe o que eu tô falando. Minha coluna tá extremamente machucada. Então, tipo assim, tem várias coisas que tá tentando me tirar de fazer esse vídeo e de tá espalhando aí, falando um pouco de Deus. E eu não vou permitir que nada disso aconteça. Então... É... Vou tá fazendo isso. E eu orei. Eu tenho orado bastante pra Deus e... Tipo assim, porque eu nem... Eu não sou pastor. Eu não... Eu ainda nem sei tanto da palavra de Deus. Mas... Eu venho pedindo... Dissertimento pra Deus. Pra que Ele me guiasse a tá fazendo isso. E falando simplesmente a verdade. A verdade. Nada mais e nada menos do que a verdade. Então... É... Porque eu não sou uma pessoa qualificada. Não sou pastor. Não sou nada. Porém, eu tenho... Tenho começado a ler a Bíblia. Tô tentando... Ficar firme. E... É isso aí, galera. Então eu quero... Eu quero ler um versículo aqui pra vocês. Rapidinho. Esse versículo tá em... Mateus 18. É... 19 e 20. Também vos diga que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então eu achei... Eu achei essa palavra aqui muito poderosa, muito forte. E... E eu gostaria de... De estar usando... Aqui esse momento e o que Deus tem... Tem... Tem me concedido, que é o canal, que é você aí que tá acompanhando. Pra também tá falando do Senhor Jesus Cristo. Então, mesmo fisicamente, eu estando aqui sozinho, eu sei que espiritualmente, pra você que tá me assistindo aí, que tá assistindo, a gente somos todos famílias. Então, eu quero deixar... Deixar uma dica pra você que tá longe de Deus, que tá longe de Cristo, o nosso Salvador, que você corra pra Ele o mais rápido possível. Que você não deixe, que Ele te... Que você não volte pra Cristo pela dor. Que você volte pra Cristo por... Pelo seu coração, que tá falando, volte pra Cristo. Não priorize outras coisas a mais e além do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a minha dica pra você aí, que não faça isso. Que priorize primeiramente a Cristo, depois as outras coisas. Então, pra gente que tá aqui, reunido, como uma família, eu gostaria de estar orando com vocês aí. E pra você aí, que tá se sentindo um pouco longe de Cristo, eu gostaria de fazer o mesmo que alguns pastores me ajudou a tá fazendo. Que foi renovar a minha aliança com Deus. Então, a Bíblia fala, aonde estiver um ou mais falando em meu nome, eu estarei aí. Então, eu acredito que Deus estará aqui com nós outros também. Então, pra você aí que gostaria de renovar a sua aliança com Cristo, simplesmente feche os seus olhos. Inclusive a eu também, inclusive eu. Vamos restaurar essa aliança com Cristo. Porque isso, gente, é muito, mas muito importante pra nossa vida, pra nossas famílias, até pras pessoas em volta da gente. Então, simplesmente feche seus olhos aí e vamos orar. Senhor Jesus amado, meu Pai, Senhor meu Deus, eu tenho orado, eu tenho orado e eu tenho louvado, meu Pai, por tudo, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Senhor Jesus amado, meu Pai, eu tenho também me questionado, como que eu vou estar passando a palavra do Senhor pras outras pessoas. Eu não sou qualificado, eu não sou pastor, eu não sou nada. Porém, eu também não vou questionar essa certeza que o Senhor deu no meu coração, Pai, pra estar usando aqui o canal, pra também estar falando do Espírito Santo de Deus e o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, que a gente precisa demais. Então, eu peço, Pai amado Deus, que nesse exato momento, que qualquer pessoa que estiver assistindo o nosso canal aqui agora, meu Pai, a pessoa que concorda a restaurar essa aliança com o Senhor, da mesma forma que eu restaurei, meu Pai. Que o Senhor venha tocar no coração deles, Pai amado Deus, Senhor Jesus, que o Senhor venha estar ali na casa deles, Pai, tocando, tocando o coração deles, pra que o Senhor possa restaurar, Pai amado Deus, o coração deles. Da forma que o Senhor tem restaurado o meu, está restaurando todos os dias, Pai amado. Que o Senhor possa, Pai amado Deus, abrir portas, Pai, que o Senhor possa dar discernimento pra essas pessoas, pra que essas pessoas possam enxergar, Pai. Que a nossa vida não é nada, não é nada sem Ti, que o que a gente mais precisa hoje, amanhã e futuramente, eternamente, é o Senhor, é a Sua verdade, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado Deus, receba essa oração, pra você que está em casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu espero que você aí, esteja restaurado a sua aliança com Deus, com Cristo, nosso Salvador, da mesma forma que eu tenho feito, e que eu estou tentando fazer todos os dias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu oro, e eu abençoo a vida de cada um que está acompanhando aí, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Obrigado. Galera, o nosso canal, eu sei que é um canal de caça, mas a gente vai estar focalizando um pouco mais no que realmente importa, que é em Cristo, nosso Salvador. A caça vai ficar um pouquinho para trás, não vou estar caçando, como eu falei no vídeo anterior, não vou estar caçando, talvez pescar, o meu foco agora é falar em Deus, é falar em Cristo. E se Deus tocar no meu coração, para mim caçar novamente, então eu vou estar mostrando isso aí, mas até isso acontecer, vamos focalizar e fortalecer no que realmente importa, que é em Cristo. Fica todo mundo com Deus aí, e vamos firme, gente, vamos firme, vamos firme, porque Deus está aí, Jesus Cristo está aí, pedindo para você abrir a porta para Ele entrar. Não perca essa oportunidade, não vamos perder essa oportunidade, em nome de Jesus, eu oro. Em nome de Jesus, fica todo mundo com Deus. Amém.